eita pai bora compadinho e aí compadre corp qual é a data de hoje? dia 31 não? 31 eu graças a Deus eu mudei o chapéu e mudei a camisa e mudei o caneco pronto o povo lá de casa me pediu até pelo amor de Deus e que eu não viesse gravar vídeo tirando leite não que já estava abusando mas eu faço questão de fazer vídeo tirando leite é bonito né? não, eu acho mudei o caneco mudei o chapéu tudo mesmo eu mudei mas eu quero eu faço questão de gravar um vídeo tirando leite porque a vaca é minha o caneco é meu e o que é que tem eu tirar leite? não é improbido ou é improbido? é não eu acho bonito isso eu acho bonito isso e é feliz daquele que tira tem uma vatinha para tirar leite agora ele seca para tirar do leite é eu seca umas duas mãos eu só sei tirar com um aí e eu sou um tipo de uma pessoa queimoso que quando uma pessoa pede que eu não fazer uma coisa só de raiva eu faço eu não ia fazer vídeo tirando leite não mas você pediu para eu não fazer aí só de raiva eu vou fazer é isso é uma opinião que eu tenho pois é é uma opinião Igor Igor eu sou um cabo oportunista e opinioso sim eu sou oportunista quanto mais a pessoa não pede aí você faz é pronto é é não Igor eu gravo vídeo sabe por que? hum porque um dia desse eu fui vender essa vaca e os caba me chateando dizendo que eu ia vender porque a vaca não prestava eu dizendo a ele que essa vaca essa vaca tratada essa vaca é um rio de leite um rio aí os caba botando não essa vaca de Benedito não presta por isso que ele quer vender aí ela está apacada faz tempo hum só que eu estou provando para eles e a vaca tem leite não é o que ele estava dizendo não tá entendendo? minha palavra aí não pode cair no chão não hum tu acha que eu vou deixar aí cada serve aí e derrubar a minha palavra é? é só que eu ia vender essa vaca aí só para vender mesmo não é porque eu estava precisando de dinheiro não é porque eu queria diminuir o gado que eu tenho 16 reis aí eu queria diminuir sabe? hum hum mas infelizmente mesmo graças a Deus o caba não comprou não sei pronto se eu tivesse vendido ela eu já tinha gastado o dinheiro eu não estava aqui gravando vídeo com a bichinha não tá entendendo? tá entendendo? tô entendendo se eu tivesse vendido isso que diabo é 6 mil pontos tá a garrotona dela no mato e ela aqui nós comendo leite dela é é tá entendendo? tô entendendo agora Igor eu sou uma rapariga para tirar leite hum hum uma puta tira mais leite do que eu ô eu confesso que eu não sei tirar leite não mas como não tem quem tire para eu eu tenho que tirar tá entendendo? tô entendendo agora se eu achasse uma pessoa para tirar leite de uma vaca para eu eu pagava caro e eu não acho sim aí quem tem que tirar é ele mas eu tiro leitezinho demais mas é aquele ditado e quem não tem tu tem que ir tu mesmo é não tem tu vai tu tu não sabia não Igor? sabia né? mas graças a Deus Igor eu mudei a camisa hoje e mudei o chapéu e o caneca eu já estava com vergonha aquela camisa velha preta eu sei que eu estou aqui com a boca murcha hum a baibonda e uma banda da cara inchada ih Maria devido uma dor de dente que deu e outra e só estou comendo papa e não posso mastigar e sopa? papa e sopa pronto sopa e papa e água e água não tem coisa pior é uma comida de benedito pé no chão é não posso mastigar não posso mastigar não posso mastigar para você ver que ponto nós chegamos pois é é troço ruim né uma dor de dente não é bom não é não eu não recomendo uma dor de dente é o pior inimigo meu eu não recomendo não é o pior eu não recomendo é é só que o mundo está perdido o mundo está perdido eu digo direto o tempo que nós mora está um tempo enganoso um tempo perdido hoje em dia ninguém tem respeito por ninguém ninguém tem consideração a ninguém 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 faz nada por ninguém tá entendendo? tô nós estamos num mundo enganado um mundo enganador é antigamente o povo tinha respeito um pelos outros é tinha aquele carinho aquele respeito hoje ninguém tem respeito por ninguém não você sabia? sabia que ninguém tem respeito por ninguém? é respeito a nada ninguém tem respeito por ninguém mais não é antigamente quando morria uma pessoa era um medo, dois meses de luto, de silêncio e hoje em dia pode morrer o irmão do Papa no outro dia tem uma festona de Toralcandini hãm ninguém tá ligando mais de quem morreu não é o que você acha que tá? pra nada nós estamos num mundo perdido Chico gico me mandou um alô dos parceiros anunciantes Valdeir Moraes Campinas Grande Campinas Segura Adone Pneuforte de Mossoró Rio Grande do Norte oficina é dia 6 é o homem das três foi é? Um homem macho das três folhas de baixa, Adonis. É. Deixa eu ver. Pedro Teixeira, Fortaleza, Ceará, Mercadinho do Trio. É. Dia 6. Nosso amigo Dia 6, de Antônio Matinho, no Rio Grande do Norte. O melhor e mais barato. Açúcar de carne e bolfimga, do Rio Grande do Norte. Nosso amigo Dia 6. Esse caneco, gente, lembrando, é de cinco litros. Ele deu faca, uma besteira para encher. Mas não importa. Se encheu é meu. Se não encheu. Se não encheu é meu. Do mesmo jeito. Esse leite aqui. Eu derramo, eu boto para os cachorros. Jogo no mato. Eu não vou vender porque eu não preciso do dinheiro dele. Sei. Eu tanto faz, eu devo derramar. É meu. É. Eu boto para as galinhas. Galinha bebe leite? Bebe. Eu queimei a paima de espirro. A vaca não quis, não, ó. Tá vendo? Tu é. A luxura. Rogeriano Emília, lá em Pato. Pato. Lá em Pato, conectado o nosso trabalho. O Antônio Alexandre, na área. Hein? E o Antônio Alexandre, lá em Santa Luzia, do Itabujir. Eduardo Dulejo, de Brasília. Zé Firmino de Pato. Tá aí, vindo e dito novo. Santa Catarina. É. Caetano Jacaré, em Sinha. E eu vou por aqui. Levar esse leite. Não sei o que nós vamos fazer com ele. É. Só sei que vai sair. Se a mulher não quiser com isso mais, eu derramo. É. Sabe, querido? É. Tudo de boa, gente. Fui. Tchau e obrigado. João Cavalcante, de Serra Redonda e Rufino. De Serra Redonda, você falou? Não. Agora você falou, né? João Cavalcante tá em São Paulo e Rufino tá no Rio de Janeiro. É. E a gente, Ivo. Tamo nesse batidão, sertanejo Luquinha do Acordeon. Lá, em Esperança. Hum. E eu vou mandar meu bom dia aí. E meu abraço pra meu amigo Maé. Maé. Um véi seco, parece uma tábua. Ixi, Maria. Que mora no sítio Santa Cruz de São Vicente de Seridó, na Paraíba. Maé. É. Agora você pode pesar aí, que ele não tem trinta quilos, não. Ô. Mas meu bom dia, Maé. Meu abraço pra tu. Tu sabe, cachorro, velho, que nós se ama. Beijo, gozo, velho. Fui. Fui embora. Fui. Fui.